Bom pessoal, no vídeo de hoje do canal eu vou ensinar aqui como a gente faz o fumê na seta, ela tem uma salinha aqui na parte da ponta, ela não é rente a essa capa, vai ficar mais subsaliente, vai levantar. Vou ensinar como é que faz, não é só jogar o material aqui e tentar moldar aqui os cantos, que depois vai se incomodar, vai voltar quando bater o sol. Vou ensinar uma dica bem fácil e bem rapidinho para vocês, beleza? Acompanhe o vídeo e vou mostrar mais no próximo. Nesse vídeo aqui dá para ver bem, ela não é na mesma reta aqui, vai ficar saltada para fora. Vou botar aqui assim para vocês verem. A gente não vai poder jogar o material aqui e tentar moldar para baixo, vou ensinar um método mais fácil e não vai ter retorno para vocês aí, beleza? Vou começar a fazer a limpeza primeiro. Agora a gente isola com a fita para o material não ficar grudando. Fiz de um lado, agora eu vou recortar aqui o material também. A gente vai ter que cortar maior, né? Para ter espaço para poder puxar o material. Nesse caso aqui, a gente não pode chegar e botar o material aqui assim e querer moldar para cá. Esquentar, esticar, ficar puxando o material, né? Como é que a gente faz? A gente vai pôr o material primeiro aqui nessa ponta. Essa parte aqui da frente. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Primeiro eu coloco aqui. Vem aqui no começo, ó. Coloquei nessa parte aqui da lente, ó. Agora eu vou esquentar e puxando o material para cá. Vocês vão ver que ele vai abraçar essas duas laterais aqui. Vai abraçar, vai abraçar a seta. Esquentou bem. Deve eu pegar o material, ó. E agora a gente estica. Ó, eu vou esticar aqui, ó. Pode esticar bem ali. Aí essa parte aqui não esquenta muito, né? Para também não acontecer depois na hora de esquentar, pegar o calor e ela repuxar para cá, né? Aqui eu não esquentei praticamente nada. Então ela vai segurar o material para repuxar aqui no meio, né? Sem problemas. Pode ver que aqui já abraçou. Só vou desenrolar aqui que ela puxou aqui, ó. Aqui já praticamente abraçou a seta, ó. Eu vou botar o calor em vez de ela repuxar, ela vai abraçar. Só vou colocar a ajuda de uma espátula, ó. Ó, esquentei. Joguei ali, ó. Ela não repuxa mais, ó. Mesma coisa para debaixo. Trabalha só com tensionamento aqui, né? Essa parte aqui, né? Colei normal, sem esquentar. Esquentei, puxei e ela já abraçou inteira praticamente. Pode ser usado para os faróis também. Setas laterais de paralama. Vou fazer o corte aqui. Agora esquentou as bordas. Ó, a madeira já se fechou, ó. Aqui não volta mais, né? Agora tem mais problemas. Agora tem mais problemas. Aqui não volta mais, né? Ó, será de perto aqui. Praticamente... A gente sempre começa por essa parte aqui, ó. Sempre a parte mais alta. Beleza? E é isso aí. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal aí. Ativa o sininho também. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!